E aí Predador Produções, tá estourado o memo? Tá vendo junto com o bigode do funk? Tá ligado? Volante na mão, lacrados quatro vidro azul xenon Poçante black vinho menorzão Desabilitado no toque é o dom Não pega no olho vermelho, é goela Combina com o batom da minha pantera Pra dar risada do acende a vela Combinação perfeita, eu e ela estica mais Bombita da Kiki, ela de Louis Vuitton Só marca chique, nós maluqueiro de peita De time, pra tatu, taca e ela Não existe e pede mais Puxa o seu cabelo Fala no meu ouvido qual é o segredo Flagrância de bandido é o dinheiro Puxa o seu cabelo Puxa o seu cabelo Fala no meu ouvido qual é o segredo Flagrância de bandido é o dinheiro Flagrância de bandido é o dinheiro Puxa o seu cabelo Puxa o seu cabelo Fala no meu ouvido qual é o segredo Flagrância de bandido é o dinheiro Flagrância de bandido é o dinheiro Puxa o seu cabelo Fala no meu ouvido qual é o segredo Flagrância de bandido é o dinheiro Flagrância de bandido é o dinheiro Flagrância de bandido é o dinheiro Bombe tá daqui Que ela de Louis Vuitton Só marca chique Noi maluqueiro de peita De time Pra Tati, Taka e ela Não existe E pede mais Puxa o seu cabelo Fala no meu ouvido Qual é o segredo Fragrância de bandida É o dinheiro Fragrância de bandida É o dinheiro Puxa o seu cabelo Puxa o seu cabelo Fala no meu ouvido Qual é o segredo Fragrância de bandido É o dinheiro Fragrância de bandido É o dinheiro Puxa o seu cabelo Fala no meu ouvido Qual é o segredo Fragrância de bandido É o dinheiro Fragrância de bandido É o dinheiro Pudade bacana Ela de Louis Vuitton Só marca chique Noi maluqueiro de peita